Salve, salve, massa funkeira! Aqui quem tá falando é o MC Dodô E eu tô fechadaço com o DJ Gralha Pode crer DJ! Fala que é nóis! DJ tô pronto, se toque pronto pra embatir DJ tô pronto, se toque pronto pra embatir DJ tô pronto, se toque pronto pra embatir O barulho tá de volta pros negos em linha de frente Sou o MC Dodô mandando consciente Para os manos de conceito Se bolando daquele jeito Essa é a facção Tô vivendo uma guerrilha Não sei quando vou parar Só Deus e o Senhor pra me abençoar E me tire dessa vida E que também a ferida Ao vê-lo no caixão Quando o sino tocar pros velhos Vai chegar minha vez Vai chegar, que vai chegar, vai chegar Na revolta Hoje eu tô de luto Não tem outra saída Tocou na ferida A vingança contamina Vírus que pode derrubar Muralha de fé com mão não pagará Com fé o pé e é perito No 5-7 de bandido Pra justiça pros guerreiros E paz pros inimigos Na contenção a firma é forte E eu não conto com a morte O meu destino eu entreguei Nas mãos da sorte É a liberdade que eu peço Que venha do seu pelo certo Uh, 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 uh Então virá o fim Quando o sino tocar pros velhos Vai chegar minha vez Vai chegar, vai chegar, vai chegar Na revolta Hoje eu tô de luto Não tem outra saída Tocou na ferida DJ Gallia, 2010 Sess� Se tô aqui pronto Pra invadir DJ, tô pronto Se tô aqui pronto Pra invadir DJ, tô pronto Se tô aqui pronto Pra invadir Sobre a lua eu observo Nas estrelas do seu ego Sei que o amor do Criador é grande E conhece nossas vidas Só por isso a saída Seu filho nos mandou Quando você lutar Para os verme vai chegar a minha vez Vai chegar, vai chegar, vai chegar Na revolta hoje eu tô de luto Não tenho outra saída Tô com a ferida